A operação se iniciou em conjunto com a Fundação PROCON, então no primeiro dia ficou a cargo da Fundação e nos demais dias ao longo da semana o PROCON Santos deu sequência a essa fiscalização. Agora os autos de constatação se transformarão em autos de infração. Todos os blocos estão sendo fiscalizados em alusão à semana da Páscoa, então isso a gente faz de rotina todos os anos, a gente observa o tipo do pescado que eles estão vendendo, o tipo de marisco, ostra, lula, se tem procedência, se tem qualidade, é o que a gente acabou observando quando a gente vem. Os pescados tem que estar atentos à vivacidade do peixe, então se os olhos do peixe são vivos, se as garras são vermelhas, se a carne é elástica, se as escamas não se soltam e de preferência é fundamental que eles estejam em cima do gelo. O papel da vigilância sanitária é orientativo e não punitivo, a nossa função é sempre educar e relembrar de como eles devem vender, então nós só fizemos a inutilização para que esses produtos não fossem vendidos ao consumidor e lavramos pouquíssimos termos para providências.